Música Ação! O NS, inglês pra sua vida Música Eu vou fazer um intercâmbio Música Olha lá, cortou Música 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 Eu quero fazer um intercâmbio Música Música Aí você chega Aí você pensa, olha que legal Pô, muito louco Música Música Pô, imaginou? Você tá aqui hoje, amanhã você tá em Sensato Coração da Globo? Música 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 Ação! Hoje é meu primeiro dia na empresa. Boa! Primeiro dia é assim, o cara chega e foca! É mais uma garantia de qualidade de ensino. A vida é cheia de novidades para quem fala inglês.